É o JAS Mix, porra, porra, porra Toma Anderlão Leguina, por favor, para tudo aí, para o baile aí Eu tenho um comunicado muito importante pra fazer, tá? A filha da puta roubou meu lança O combinado era uma mamada, uma baforada Ela mamou, baforou e sumiu com meu lança Eu só quero saber do meu lança Ela tem cinco minutos pra devolver meu lança Senão eu vou explanar o nome dela, hein? Eu devolvi meu lança Eu devolvi meu lança Quem mandou você sumir com o lança, só pirar Me devolve meu lance Quem mandou você sumir com louça, só a virar Eu devolve meu lance Quem mandou você sumir com louça, só a virar Quem mandou você sumir com louça, só a virar Quem mandou você sumir com louça, só a virar Tcheka na tcheka menina, sapeca Hoje é revoado, eu quero que se fuda Pra resumir, fui parar no motel Eu paguei 12 horas com duas cachorras Vem proler como essa Pepsi, paguem uma leve outra Hoje o buraco contou nessa porra, hoje o Dj que contou nessa porra Chupa que chupa minha pica garota se esfregando rlada na folha είναι como uma xer额rada na folha Chupa que chupa minha pica garota se esfregando rlada na folha 보�ply Indiana, por favor, para tudo aí, para o baile aí Eu tenho um comunicado muito importante pra fazer, tá? A filha da puta roubou meu lança O combinado era uma mamada, uma baforada Ela mamou, baforou e sumiu com meu lança Eu só quero saber do meu lança Ela tem cinco minutos pra devolver meu lança Senão eu vou explanar o nome dela, hein? Oi, devolve meu lança Oi, devolve meu lança Quem mandou você sumir com o lança, só piranha Oi, devolve meu lança Oi, devolve meu lança Quem mandou você sumir com o lança, só piranha Oi, devolve meu lança Oi, devolve meu lança Quem mandou você sumir com o lança, só piranha Quem mandou você sumir com o lança, só piranha Quem mandou você sumir com o lança, só piranha Checa na checa, menina, sapeca Hoje é revoado, eu quero que se foda Pra resumir, fui parar no motel Eu paguei doze horas com duas cachorras Pique promoção da Pepsi Pague uma, leve outra Hoje o buraco contou nessa porra Hoje o didique contou nessa porra Chupa que chupa minha pica garota Se esfregando com uma tireca na outra Chupa que chupa minha pica garota Se esfregando com uma tireca na outra Hoje o buraco contou nessa porra Hoje o didique contou nessa porra Chupa que chupa minha pica garota Se esfregando com uma tireca na outra Chupa que chupa minha pica garota A gente está que chupa minha pica well Obrigado.